Tá na hora, o famoso 5 para 7, você vai ver no MG Record, a Sexta-feira Santa levou muita gente às peixarias de diversas cidades da região leste. O bacalhau não reina mais sozinho no cardápio. Outros tipos de pescado também fisgaram os paladares. Mas nem tudo é reunião em família, né? A gente acabou de ver no Cidade Alerta, o fim de semana começou quente na região. Em Governador Valadares, mulher grávida morre esfaqueada por mais de 10 golpes. Um homem foi para a cadeia. No Vale do Aço, o PM registra 22 homicídios em Patinga até agora. A última morte por assassinato é a de um homem que tinha 34 anos. Ele foi morto numa praça do bairro Bom Jardim. E na segunda-feira, tem jogaço entre o Tigre de Aço e a Pantera. Quem vai se despedir do módulo 1 em 2024? Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br. MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste.